E aí galera, o Malfift está no ar com o Charles, esse aqui pra quem não acompanha é o nosso Instagram, esse aqui é o Charles, a girafa, Charles a girafa, ele comprou 25% do canal, isso, ele faz parte do comitê de decisões da Malfift, só tem um problema, ele não fala muito, por isso que ele está até de máscara, ele não fala muito, ele está se protegendo, só ele né, nós que é bom A girafa, eu estou de máscara e nós não, e a girafa nem respira direito, essa daqui eu acho que nem respira, não, acho que não Bom galera, é o seguinte, a gente está trazendo esse vídeo aqui, a gente está trazendo esse vídeo aqui pra comunicar a vocês que a Malfift não vai mais ser a mesma Não está ouvindo Está ouvindo, está ouvindo até então Por que não vai ser a mesma? De novo o clickbait A Malfift acabou Qual vai ser, vai ser o título da Malfift acabou? A Malfift acabou É o título? Muito mais A Malfift acabou Fomos presos, entenda Nossa Fomos presos e pegos pela Polícia Federal Mas enfim, a gente vai mudar muito da nossa estratégia E como sempre, esse vídeo aqui não é miguezinho nem nada, é só papo sincero Então a gente vai decair de 7 vídeos por semana pra 4 vídeos por semana Exato, e o porquê disso? Porque quando a gente mudou pra 7 vídeos por semana, no dia 1º de janeiro A gente achava, a gente fez uma aposta na verdade Não é entre nós uma aposta, a gente apostou A gente vai ter a galera que não entende errado Vai, vão por vocês Então a gente fez uma aposta como empresa, né? Entendendo que se a gente colocasse 7 vídeos por semana, a gente teria um acrescente muito grande Sim Porque a gente achou que ia demorar um pouco, enfim, pro algoritmo do YouTube entender isso Mas a nossa crescente não foi como a gente imaginava Não foi das melhores, né? Assim, a gente cresceu bastante, não tem como falar que não Sim Porque a gente iniciou o ano, devia ter, sei lá, acho que 20 mil inscritos Sim Então em 7 meses aí a gente levantou 50% do nosso público de 3 anos, né? Então a gente tá tendo bastante visualização por mês O AdSense continua uma merda Então assim, a gente tá trabalhando muito e tendo pouco retorno Só que o problema não é trabalhar muito A gente não se importa em trabalhar muito O problema é A gente tá ultrapassando o limite da nossa saúde mental Esse é um ponto E o segundo ponto é Na nossa concepção, o nosso conteúdo tá perdendo qualidade Não é perdendo qualidade e a imagem piorou É o nosso conteúdo de fato não está com a qualidade como a gente tinha antes da pandemia, por exemplo Que a gente tava conseguindo seguir Tinha quadro certinho e tudo mais Mas agora tá tudo muito a esmo Então assim, tem lança, tem lança Então assim, pandemia quebrou o nosso planejamento Apesar da gente ter conseguido organizar a casa em outros aspectos A gente perdeu muito nesse aspecto Que é um dos mais importantes, né? Sim, com certeza E um detalhe importante Não é que a gente tá deixando a OneFift de lado Qualquer coisa sim Só apenas tá mudando a estratégia Pra também dar mais valor pra outras áreas que a gente tá pecando um pouco Por exemplo, a lojinha a gente vai procurar rodar melhor Podcast, a gente tem podcast no Spotify Muita gente nem sabe que tem Então a gente vai organizar melhor Instagram a gente vai procurar ser mais ativo lá Pra conversar com vocês Então essa é a ideia da gente reestruturar Tirar um pouco o pé do YouTube E reestruturar a OneFift como um todo Não é? Acho que não é nem tirar um pouco o pé do YouTube É planejar melhor o YouTube Isso E o lance de planejar melhor demanda tempo E demandar tempo faz com que a gente não Não esteja hábil a postar sete vídeos por semana Não dá nem tempo O que tá acontecendo é que não dá tempo O ruim de postar tanto vídeo É que a gente não A estrutura do OneFift é a gente mais os caras pra ajudar E aí tá acontecendo que não tá tendo tempo pra fazer tudo do jeito que a gente quer Exatamente E do jeito que tá Tá começando a ficar meio que automático E quando vira automático é uma merda Aí perde a graça Aí perde a graça E uma coisa que Isso a gente sempre trabalha com a sinceridade Eu falei isso pro Espino e pro Vicente Acho que foi ontem Na correria eu sempre tirava um tempo pra assistir os vídeos Porque sempre foram muito legais E tem certos vídeos que eu acabo nem assistindo inteiro Então aí que deu um clique Eu falei Porra, eu que faço parte do negócio Já não tô querendo assistir o vídeo inteiro Então tá acontecendo alguma coisa Porque o nosso conteúdo sempre foi muito foda Tipo, eu assistia do começo ao fim Tipo, vidradáceo Mesmo que eu já tivesse participado do vídeo Sim, foi isso Eu sou um garagem desde uma hora e meia Que a gente tava lá A gente assistia pra relembrar dos bagulhos Então se a gente queria ver Imagina vocês que não estavam presentes Só que hoje, tipo A gente tá num automático tão grande Que, mano Eu vou dormir tarde Acordo cedo pra editar Aí pinto um trampinho frila Tipo, como agência Aí tem que fazer Só que aí o vídeo de daqui dois dias não tá pronto E o de sábado ainda tem que gravar E aí tem que fazer isso E aí, tipo, caiu num limbo Que não é pra ser assim A gente não tá mais fazendo vídeo produzido Que é o que a gente mais gosta de fazer Não tem nenhum Cine 50 Sendo que a gente tem uma porrada de carro pra fazer A gente consegue tirar um tempo pra fazer E assim, a gente não consegue na real, né Então isso tá pegando muito Porque uma coisa que era pra ser Pra ter tesão de fazer Não tem mais sentido tanto tesão assim Tá ficando muito aqui no automático E eu particularmente não quero E nem eles dois Caralho, ele fumou pelo nariz Ele tem nariz, mano Coitado Ele tem boca? Tem boca Fala aí, Charles O que você acha disso? Ele não fala, ele é muro Então a ideia agora, galera São quatro vídeos por semana De segunda, quarta, sexta e domingo Então, domingo Assim, a gente não quer Cravar os quadros que vão existir E dias e tudo mais Porque a gente conversou isso ontem Na quarta-feira Hoje é quinta A gente tá gravando Pra lançar esse vídeo na sexta Que pra vocês é hoje Pra nós foi ontem Então assim É pra nós amanhã É pra nós amanhã, isso Caralho, quente Nossa, eu buguei com força Gravei ontem Pra vocês é hoje E pra nós é ontem Mas enfim Então a gente ainda vai esquematizar Tudo certinho Mas o fato é O quadro de humor do Vicente vai ter Seja uma ofensa Seja de carona com o Vicente Seja qualquer outro A gente vai continuar produzindo Não tá curtindo não? E a gente vai continuar fazendo Um catadão de celular da semana Porque isso, querendo ou não Pra gente é prático E pra vocês é informativo Então vamos supor que a gente tá produzindo Tipo Hora cinquenta com o Robinho e com o Carline Sei lá Uma porrada de conteúdo E vamos supor que na terça-feira A gente comprou o cabeçote do Kinder Provavelmente Vai ter um vlog Contando sobre Conversando com o Robinho Que por conta do nosso buffer de vídeos Já feito Vai sair só daqui duas semanas Só que o catadão da semana Ainda vai fazer você participar Tipo meio que em tempo real De tudo que tá acontecendo Termos Conversas técnicas Papos técnicos Vocês vão descobrir Tipo quando for a hora Quando tiver que lançar o vídeo Mas assim A gente não vai deixar De soltar esse lance Do tempo real Porque vocês gostam muito disso A galera sempre elogia Que tipo Acontece um negócio No dia seguinte Já tá sabendo o que aconteceu Então isso é interessante E entrando nesse caso No tempo real Volto aquilo que eu falei Como a gente vai Reduzir um pouco A produção dentro do YouTube Pra focar na qualidade A gente vai ter mais tempo Pra gerar conteúdo no Instagram Sim Gerar mais vídeo TV Mais lives Programar Ou a gente não tem nem como Programar uma live com alguém Porque Por exemplo Se for pro Espina Participar de uma live Sei lá Com o Mojove Por exemplo Ele não tem tempo Às oito e meia Porque ele tá editando Sim E aí que não dá E aí se eu for fazer a live Às oito e meia Eu vou ter que trabalhar Até duas da manhã Ao invés de até meia noite Então assim Virou uma sinuca de bico Mano Que tá muito complicada E só eu edito Vicente não edita Vitorino não edita Então assim Não tem o que fazer Óbvio Dá pra gente Sei lá Pegar alguém Pagar Por vídeo Um valor simbólico Que muita gente já se ofereceu Até o Varela Se ofereceu inclusive Dá Só que não é justo Mano Não é justo A gente passar um trabalho Por um valor Muito baixo Só pro cara ajudar a gente Tá ligado Eu não vejo justiça nisso Fora que a gente ainda Vai ter um dos problemas Disso Que é a produção Mesmo a gente Ultimamente Tava gravando dois vídeos Por dia Mas Acaba encavalando Algumas coisas Porque como a gente tem Alguns trabalhos por fora Não dá E a gente passa Dois, três dias fora Que nem o Espina Passou fora Pra fazer um trabalho Pra gente Já é tipo Seis vídeos Que a gente gravaria Que não tem E aí Acaba encavalando Então assim Tem que reduzir um pouco Pra focar na qualidade E o bom Da gravação do celular É que a gente vai conseguir Mostrar o dia a dia E ainda gerar a buffer Tá ligado? Que é a melhor coisa Que a gente precisa A gente tinha Dois meses De buffer Antigamente Uns tempos atrás Dois meses Hoje a gente tem Tipo Vinte horas De buffer Tipo isso Mano Caiu Drasticamente O bagulho Que a gente A gente tentou Suprir Pra poder postar Mais E acabou Se fodendo E sabe o que é Foda? A gente fazia Quatro vídeos Muito louco Agora a gente Tá fazendo Sete e meia bomba É Então é muito Melhor fazer Quatro da hora Do que o Sete e meia Cachola Que não Vai ser tão Legal Pra gente Porque pode ser Que o vídeo É muito louco Pra galera Que tá assistindo Mas se a gente Não gosta do bagulho Não tem porquê Se a gente Não acredita No que a gente Tá fazendo Já mudou Muita energia Do bagulho E a gente Não consegue Nem vender Mais isso Se a gente Não consegue Mais vender Não entra grana Se não entra grana Acaba o canal Então assim Acabou o canal? Acabou Entenda Acabou Então Não tem Muito segredo Tem que fazer isso Tem que reduzir A gente tem que melhorar A saúde mental Do canal A nossa pessoal A gente tem que melhorar O nosso cronograma Então Chegou no ponto Que isso tem que acontecer E vai acontecer A partir de segunda-feira Então a partir de segunda-feira Serão quatro vídeos por semana E espero que vocês Saibam lidar com isso Nada E vai voltar Até sete Quando a gente tiver Uma estrutura legal Quando tiver alguém Para contratar Para editar Não tem por que nem ter Porque a gente vai estar Empenhado em gravar Você não vai ter que editar Então provavelmente Você vai gravar Até oito ou nove horas da noite E acabou Será que o Chai sabe editar? Ah mano É que É que ele não tem muito dedo É um só Imagina ele clicando no A Pega o S Não consegue salvar Ele não aperta Ctrl S Não Ele não tem Ele não consegue Imagina Se ele precisar fazer Ctrl Alt D Não dá Só tem duas Aí não chega Não dá Não dá Não consegue nem desligar o PC Mas então basicamente É isso aí Não tem muito o que dizer O bom desse vídeo É que é para falar De novo como a gente sempre falou Ah não estamos fazendo Por causa da qualidade Não Não vamos fazer o bagulho Porque não está dando Não está dando Não está dando O bagulho está saindo tudo Nas coxas E não está dando Então Para não sair nas coxas A gente reduz Se um dia voltar Vai voltar Se não for voltar Também não vai voltar E problema Se um dia tiver uma oportunidade Muito foda De colocar um bagulho da hora Vai ter Se na semana seguinte A gente tiver sete vídeos legais Para postar Provavelmente vai postar um Todo dia Se não tiver como postar Todo dia Posta quatro vezes É Pedindo aqui Toma aí Charles Aqui A gente tem que pensar Sabe como Igual Às vezes A gente faz na agência Promete o trampo Para o cara Trinta dias Entregue em dez Porque o cara falou Caralho Os caras são foda Então eu prefiro Fazer esses quatro vídeos Decentes Que se um dia tiver cinco O cara falou Caralho Tem mais um Que da hora Do que a gente falar Que está fazendo sete E não juntar o sete Não dá meio Não dá meio É foda Então é tipo Transparência total Como sempre foi Espero que a galera Entenda também Se não entender Pau no cu Não tem outra solução Porque vai postar Só quatro mesmo Já era Se quiser acompanhar Tem outros canais Que postam sete vídeos Por dia Se não quiser acompanhar Acompanha do mesmo jeito Porque dá dinheiro Para nós Nem tanto Estou ficando rico Agora aumentou para 29 Comprei o charts Então é isso aí Eu acho que é isso Muito obrigado Por ter assistido até agora Se bem que o vídeo ficou curto Deve ter nem 10 minutos Eu acho Acho que não Quer ver? Porque o bagulho 15 minutos Porque é curto e grosso É curto E nós estamos cansados também É quinta-feira 10 da noite Acho que eu vi a TV Comer um bagulho Então é isso que é foda Isso aqui não pode acontecer Agora em vez de a gente fazer algum bagulho Você tem que para tampar Isso que é um caralho Não é mentira Eu vou na estrecha Comprar Monster Monster Pelo amor de Deus Eu não vou muito mais gastar dinheiro De verdade Não dá mano Eu não vou muito mais gastar dinheiro Eu uso uma camiseta Com escrito Monster Aqui para sempre Se vocês mandarem É nada Para sempre Para sempre eu vou ter um Monster Aqui Eu vou tatuar Monster Na vida Duvido Se os caras patrocinar nós Você tatua Monster Se os malucos patrocinar nós Eu tatuo Monster na teta É nada Se a Monster patrocinar nós O Vicente vai tatuar O logo da Monster na teta É isso? Bem baixinho da teta aqui Porque quando a mina lamber Ela vai lamber o Monster primeiro Então é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Você tem Instagram? Não tem? Você que está assistindo a gente Volta 15 segundinhos Faz um story Do que o Vicente falou E marca Monster No Instagram Dá uma força aí Monster E segue o Charles No Instagram Arroba Charlie50 Coloca na Charlie50 Está na descrição Aqui é o primeiro O primeiro arroba Dos nossos parceiros É o do Charles Charlie50 Então é isso aí E Monster Se vacilar Eu tatuo Red Bull Então é isso aí galera Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Até o final Espero que vocês tenham Simpatizado com a notícia Prometemos que o conteúdo Vai melhorar Não vai piorar Nem nada Não é porque vai ter menos vídeos Que vocês vão ter menos prazer Em assistir Vocês vão ter mais prazer Porque a gente vai produzir Muito mais coisa foda Isso é uma promessa Que a gente deixa Obviamente não Nas próximas duas semanas Que é o tempo De organizar a casa Mas vai ter Cine50 Vai ter uma porrada De coisa boa Pra vir por aí Fechou? Vai ter vídeos longos também Que é o que a gente tá Deixando a gente fazer A gente foi ver o negócio Da Pinheiro Que eu fui fazer Que eu fiz o vídeo Sozinho no bagulho E ainda tem 12 minutos O cara mal assistiu Acabou É Mas é foda E os caras curtem Os nossos vídeos novos Sim mano É muito legal E outra Tinha muito mais coisa Pra poder fazer É que naquele dia Tipo ainda eu saí Sem gravar Aí você falou Você gravou Eu falei Puta esqueci Volta de novo Tu bagulho Grava de novo Volta pra casa Sim Então é O negócio tá tão louco Que as vezes a gente esquece De gravar Eu troquei o interior Da BMI inteira No domingo Sozinho E não gravei nada Nada cara Porque simplesmente Esqueci Tá ligado O Charles tá com dor de garganta Meu Deus Você quebrou o Charles Sabe o que eu gosto Do Charles Ele é alto o suficiente Foi o que? Porque ele chupou O próprio arrola Falou Valeu Valeu